Música Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. E com muita alegria, muita satisfação, que estamos mais uma vez aqui nessa faca, que nos recebe com muito amor, a convícita dedicada a Luciana, para trazermos música, alegria, palavras de esclarecimento aos nossos irmãos. E o tema está no Evangelho do Sistema do Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não for a ser de novo. Como os Evangelhos, tem um homem chamado Nicodemus, que era fariseu, um homem sábio, senador dos judeus, acreditaram no que Jesus falava, só que não podia demonstrar. E uma terra verde, isso que ele procurou no Jesus, à noite, às escondidas, ele falou, rápido, o que quer dizer não é isso? Sei que és enviado de Deus, mas ninguém pode fazer o que tu faz, se Deus não estiver com ele. E lhe perguntou, o que posso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus, admirado por aquele homem ser tão sábio, não saber essas coisas, e respondeu, na verdade, na verdade, na verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não for a ser de novo. E um olho, assustado, falou, como o pão não é de nascer sem o velho? Porventura, ele pode entrar no reino da sua mãe, nascer outra vez? E Jesus, com muita calma, com muita segurança no que falava, repetiu, na verdade, na verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o homem mais assustado ainda falou, mas como pode ser isso? O que aquele homem não entendia, é que Jesus estava falando da reencarnação, de uma nova vida, de um aceito novo. Todos nós somos espíritos, espíritos encarnados, vivendo dentro de um corpo físico, que passam pelas fases da vida normal, da vida orgânica, que é a infância, a adolescência, a juventude, maturidade e velhice. E esse corpo, com o passado bem, ele vai se desgastando. E parece aqueles que têm vícios, que comam, que bebem, que usam outras coisas. Então, chega um momento, que vai a falência em todos os olhos. Aí o corpo morre. Isso, quando é morte natural. Daí que se dá a desencarnação. O que é a desencarnação? É a passagem do espírito para a vida, para o plano espiritual. Quando desencarnamos, só o corpo é que morre. O espírito volta para a sua pátria de origem, que é a pátria espiritual, a nossa verdadeira morada. Lá é que fica um certo tempo, estudando, aprendendo, se preparando para renaisar, para voltar, para nascer de novo. Eu acredito que todos que estão aqui já ouviu falar e acreditam na reencarnação. O que é a reencarnação? É a volta do espírito à vida corpórea. Outro corpo, outra aparência, mas o espírito é o mesmo. É uma oportunidade dada para Deus para nós melhorarmos, para fazermos um bem a quem tenhamos feito o mal. Deus nos dá essa chance para corrigirmos o que fizemos de errado em vidas passadas. É uma lei natural, portanto, uma lei divina. Um exemplo para entender melhor a reencarnação é a metanopose da lagarta. Vocês já ouviram falar da metanopose da lagarta. Mas antes de falar, eu vou falar de um dia algozinho que a lagarta teve com a sua colega. A lagarta falou um dia para a sua coleguinha, um dia ele acabou voando. E agora eu vim a dúvida do que a lagarta estava falando e falou Você, cara para a cara. Então, a lagarta, ela vive um certo tempo. A maioria delas, muitos deles. E depois de um certo tempo, elas se recorrem a um casulo, que é um tipo de doção de rola, de caroço de fruta. Lá ela fica com um certo tempo, como se estivesse morto. Depois ela ressurge como uma linda morguleta. É o mesmo corpo, outra aparência. É outro corpo, outra aparência. Mas é a mesma lagarta de antes. Assim, a espírita, quando ele desmuita, ele fica um tempo mais de igualdade, de uma chamão de erraticidade. Lá ele fica, escutando, se preparando para voltar, para nascer de novo. E assim, nós vamos nascendo, renascendo, como homem, como mulher, ora rico, ora pobre, ora muito feio, outras vezes mais bonitinho, outras vezes em outros países, até nos melhorar, nos aperfeiçoar. Então, o que se trabalha a reencarnar? Mas não existe um nível certo do Espírito reencarnar, do Espírito nascer de novo. Porque é através da reencarnação que nós vamos nos interprando das máscredências, das imperfeições, dos bichos, orgulho, vaidade, egoísmo, e todo tipo de maldade que ainda existe em nós. Então, aqueles que se melhoram, se aperfeiçoam o mal de festa, eles não caem pernos. Mas aqueles que tenham que viver no mal, distanciados de Deus, esses reencarnam tantas vezes quanto as forem necessárias, até se melhorarem, até ficarem bons. E muitos precisam de muito nascer de novo. Faz igual aquela pessoa que só quer uma certa profissão. Dá o exemplo do método que é mais difícil. Então, eles fazem o vestibular uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes, mas um dia passa. Assim o Espírito, um dia ele cansa de ser mal, aí ele vai procurar se melhorar, vai procurar mudar, vai procurar ser bom. E Deus sempre nos dá novas oportunidades. Ele nos dá a sabedoria, inteligência, e o livre-arbítrio, que é a liberdade, e nós fazemos tudo o que quisermos. Tudo o que vier na pele, é como diz o ditado. Mas também nos dá a ciência que tudo vai para a nossa conta. Tudo é da nossa responsabilidade. colheremos tudo o que cantamos. Tudo o que se faz, isso também colherás, diz no Evangelho. Então, se formos, fizemos o bem, colheremos o bem. Fizemos o mal, isso vai ser corrigido. Se formos maus pais, maus filhos, sejamos o próximo, todo o que se faz, vai ser corrigido na próxima existência. E tem aqueles que não conseguem pagar tudo o débito com a sua existência. Pelo contrário, fazem mais débitos. Aí fica para a próxima existência e assim vai. Tantas vezes quanto sou necessário, renasceremos. É. Passaremos por tudo o que fizemos outros passarem. Sofreremos tudo o que quisemos os outros sofrerem. Somos prejudicados naquilo que prejudicamos. Nada fica em conta. É a lei de causa de efeito e ação e razão. Mas é assim que nós vamos nos melhorando espiritualmente a cada nova encarnação. A encarnação é a base da dodena de Jesus. E aceitá-la é compreender melhor a justiça divina. Porque se nós tivéssemos uma só existência, se nós vivêssemos uma única vez, morreu, acabou. como se explicaria tanta desigualdade que existe no mundo? Coisas que é difícil de entender. Os másicos, saúde, trabalho e bebê, mássimo, inimigo, corpo fortuna, mássimo, inimigo, felizes, outros jamais doentes, ou então, adquirir logo em seguida da doença, má pobreza, infelizes, famílias totalmente desestruturadas. Outras, já nascem desigualdades com problemas físicos e mentais. desigualdades. Então, Deus privilegia a uns e despreza a outros. Aí, seria um Deus injusto, de imbatir, e castiga. Aí, não seria Deus. Porque nós sabemos que Deus, Ele não está privilegiado para nenhum dos seus filhos, para todos os iguais. Nós também sabemos que Deus é amor, soberanamente bom e justo. Então, vamos entender que nós é que fazemos, nós não é que escolhermos o nosso destino. Então, tudo isso é a colher do que plantamos. Pagamos o nosso débito e depois vamos entrar no rio de Deus como disse Jesus. A reencarnação, ela nos dá oportunidade de nos encontrarmos com aqueles que amamos, com aqueles que temos muita amizade, mesmo que não seja lá no plano espiritual, porque, às vezes, cada um está num plano diferente de evolução. Mas, com certeza, nos encontramos aqui através da reencarnação. Porque o Espírito, ele só orientava no mesmo meio familiar, no mesmo meio que ele tem muita amizade, afinidade, porque ele tem uma grande ligação. Embora não o reconhecemos, mas o sentimos pelo amor, pela afinidade, pela amizade, ou pelo contrato, pela antipatia. antipatia. Muitas vezes, nós encontramos na nossa caminhada, pessoas que nem da família nos dão bem, temos muito intimidado, gostamos de estar junto, maior amizade, amor. Mas, também, encontramos outros que até da família, mas não nos dão bem, vivos, e cominhamos com os outros. e são coisas vividas passadas. O Espírito, ele já traz a boa, a amizade, a afinidade de outras vidas. E a antipatia também. Ele já se antipatizava com antes. Então, eles estão aqui, se encontraram para se agonizar, para aprender a se amar. Mas, muitos deles não conseguem não existentes. Aí, fica para a próxima. Mas, podemos nascer de novo, ser uma nova criatura, reconhecendo em cada criatura o nosso irmão, o nosso irmão de jornada, amando o mal do nosso próximo, servindo mais, respeitando-nos aos outros, que não desejam amados para ninguém. Uma série de boas ações que vai nos tornando uma pessoa diferente, como que nasceu de novo. eu vi um amado que dizia no jornal espírita, que dizia, acorde-nos, vá enquanto tem terra, fale-te enquanto tem boca, ouça-te enquanto tem ouvidos, nos incentivando, o que devíamos fazer, espalhar alguém, aqui, agora, enquanto estamos aqui, enquanto tem, para não termos que renascer tantas vezes. E assim, partindo para fazer realmente, eu quero agradecer ao Deus, ao Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a aceitação dos amigos espirituais presentes, agradecer essa casa bendita, que ela continue de um amor, consolo, esperança aos necessitados do corpo e da água. E assim, eu vou ler a poesia de Altria e Desconhecência. Ela chegou sem aviso, sem dor, sem fogo, teve que dormir com sono tranquilo, não mais choram, não mais sobram, apenas se impõe a sorrir, aguardando a hora do universo. Reencontrei amigos, amores perdidos que há muito domínio, outros a regressar. Daqui faço a análise dos erros e aceitos, dos amores e favores com todos seus dissamores. Não mais sofrer, não mais chorar, sempre regressar. E voltarei para recomeçar e tentar solucionar o que para trás deixou. Até ter um dia para cá eu retornei e tudo reconhecer. então quero pedir para os irmãos, todos nós, para orar, vibrar intensamente para esses irmãozinhos que estão reencarnando agora, nessa época atual, para que eles encontrem um mundo mais catérico, com mais amor, sem guerras e sem maneiras. Então, vamos lutar todos pela paz da humanidade. Muita paz a todos. Aplausos Aplausos